Fala pessoal, tudo bem? Gisele Nunes novamente aqui no nosso canal Gisele Nunes. Galera, adivinhem onde eu estou? Adivinhem onde eu estou? Aqui, olha, na frente do Rui Barbosa, na frente do colégio Rui Barbosa. Eu estudei nessa escola aqui na década de 80, dois anos, e eu fiz o meu ensino médio também aqui. Eu fiz dois cursos de ensino médio, os dois cursos que eu fiz, eu fiz aqui, já na década de 90 e início de 2000. Estudei aqui. Olha só que lindo, cara. Tem muitos anos que eu não venho aqui, muitos anos. Moro perto, né? Tem aproximadamente 20 anos que eu não venho aqui. Senti uma emoção tão grande ao rever à frente aqui da escola, que a gente tem um tipo um mini bosque, né? Eu fiquei sabendo que esse mini bosque que a gente vê aqui à frente foi um professor que trabalha aqui, o professor Tomé, que se encarregou de fazer o plantio dessas árvores. Olha, ele que cuida, que cuidou. Enfim, o legado que ele tá deixando aí, né? Além de ser um excelente professor de história. Olha, vamos aqui entrar aqui nesse bosque, depois a gente vai lá pra frente da escola. Que show! Que lindo! Lindo demais! Aqui a gente tem a rua que fica aqui, o hospital regional. Olha! Olha! Olha o que eu estou fazendo aqui pra vocês, por vocês, galera. Olha só que top! Olha o que a gente faz quando a gente tem amigos do nosso canal, amigos de verdade, companheiro de verdade, companheiras. Olha que lindo! Esse aqui é o NACOM, tá? Essa parte que vocês veem aqui à frente não é o hospital regional aqui, é o NACOM, Unidade Oncológica. Doutor Vitor Matheus Mouzinho, ou Mortinho, não me recordo agora o nome. É o hospital do câncer aí, de média e alta complexidade. E atende aí 22 municípios aqui do estado do Pará. Então, é um hospital, assim, que o Curuí sente muito orgulho de tê-lo, né? Em função da demanda, que a gente sabe que essa doença maldita, o câncer, tá cada vez mais aumentando. E o Curuí foi contemplado, uns anos atrás, com essa unidade oncológica, Desafogando, assim, o atendimento em Belém e Santarém. E olha, e ali ao fundo, a gente tem o hospital regional, tá? A gente tem o hospital regional. Que show, galera! Que show! Aqui tem uma escadinha, que dá acesso. Olha! Olha que top! Top demais, né? Top, top, top! Savan aí provavelmente vai pra Marabá. Vamos subir aqui. Aqui do lado direito, eram casos que tinham pra cá. Olha aqui, ó. A gente vê a passarela, ó. Ó. Que dava acesso pra rua que tinha pra cá, ó. E aí, como não tem mais casas pra ali, o pessoal fez um caminho aqui, ó. E do lado direito, árvores. A mata que se formou aí, onde eram casas de madeira. Onde ficava a rua Rio Grande do Sul, rua Pernambuco. Pernambuco, não sei se rua Goiás também ficava pra cá. Vamos voltar aqui pro sítio feito pelo professor Tomé, que fica aqui em frente à escola Rui Barbosa. Que show! Show de bola! Aqui nós temos mangueiras, olha. Várias mangueiras. Acredito que de várias espécies, né? Olha, uma aqui. Essa aqui é uma outra. Temos aqui um cajueiro. Cajueiro. Limoeiro. Olha que bacana! Limoeiro. O pessoal disse que quem tem um pé de limoeiro em casa tem uma farmácia, né? De tanta utilidade que o limoeiro tem. O limão em si. Aqui uma outra fruta. Um abacateiro. Limoeiro. Mangueira. Cajueiro. Olha que show! Show de bola! Sem palavras Sem palavras Sem palavras Vamos aqui pra frente da escola Olha, tem uma mangueira aqui, uma torneira, aliás Mais um pé de manga Não sei que árvore é essa aqui, da folha pequena Não sei se é pau-brasil Vamos aqui na frente da escola Tá linda a frente, né, gente? Toda arborizada, linda demais Linda, linda, linda Escola Barbosa Estudei aqui quando eu era criança Estudei também na fase adulta Olha aqui na frente Olha aí, galera Tá fechado, hoje é domingo Olha a rampa Até hoje tem a rampinha, ó Lindo demais Orelhão Do tempo da Telemar Quando eu era criança eu estudava nessa Estudei nessa sala aqui, ó Desse lado de cá Por trás dessa placa aí, ó Não era fechado assim de alvenaria, né? Quem estudou aqui deve lembrar que lá na década de 80 Nisso de 90 As janelas, elas eram todas de vidro E aí Como se fossem janelões, né? A gente abria E ficava, eu ficava olhando pra cá pro lago Contemplando a beleza do lago Depois que fechou, né? Reformaram a escola e fecharam Tiraram as janelonas de vidro E fecharam Mas Cara, como é bom estar aqui, ó Sem palavras Lindo demais Quantas e quantas vezes eu passei por aqui, gente À noite Já no ensino médio, né? Lindo demais Olha só que show Que show, que show, que show E eu espero que vocês estejam curtindo Gostando, entendeu? A gente tá sendo feito com o maior carinho Pra todos vocês, gente Matar um pouco a saudade Pessoal que tá longe de Tucuruí Que já morou Que tá muito tempo sem vir aqui em Tucuruí Mate aí um pouco da saudade Escola Rui Barbosa E é uma escola De ensino médio aqui, tá? Uma escola estadual Uns anos atrás funcionou Escola de ensino fundamental Ensino médio Mas a partir desse ano de 2021 Ficou sendo exclusivamente Ensino médio aqui Na escola do governo mesmo Do governo estadual Que show Show Mais um pouco da frente da escola Lindo, né? Lindo Show de bola, galera E eu vou ficando por aqui, galera Eu vou desligar a câmera Que eu não sou nada bobo Eu vou ficar mais um pouco Curtindo aqui Contemplando Matando a saudade Relembrando aqui O tempo que eu passei estudando aqui Show de bola Que lindo, que lindo Mais um pouquinho aí pra vocês Vou ser bonzinho Galera, muito obrigado por tudo Obrigado por compartilhar Por curtir Por interagir Escrever Comentar Enfim Se você não é inscrito ainda Se inscreva Divulgue nosso canal Continue divulgando Continue escrevendo Continue interagindo Compartilhando Eu vou ficando por aqui Desejo pra vocês Saúde, paz Sucesso Tchau, tchau E até mais